A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a cantora Thalita Santos E hoje estou passando aqui para trazer mais um vídeo para o canal E desde já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação Deixe seu joinha e seu comentário que é muito importante Vai ajudar o YouTube a mandar mais vídeos meus para vocês E vamos louvar a Deus! Se fosse para me expressar o quanto dependo de Ti, Senhor Todas as palavras do mundo seria tão pouco para falar o quanto eu sou Mesmo assim sabendo escrevo um resumo com muito amor Os pássaros quando nascem dependem totalmente da sua mão Ficam em comidas em seu bico e assim nos deixa sozinhos e então E quando eles crescem decide voar E deixa só a mão Mas no meu caso, Senhor, sou como um pássaro no ninho Dependo de Ti sozinho Não consigo me alimentar Um dia já criei asas e voei pra longe Mas não via graça e as noites eram grandes É que um dia amanheceu e decidi voltar Hoje sei que o teu amor é real e que Dependo totalmente de ti E não quero mais amanhecer Sem estar do lado de ti Quero continuar na proteção Das tuas mãos, Senhor E assim poderei dormir e quando amanhecer Acordarei pra cantar pra ti Acordarei pra louvar Oh, 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 oh Se fosse pra mim me expressar Glória a Deus! Que lindo, gente! Os pássaros passaram aqui cantando também, né? Vocês ouviu aí do vídeo? Pois bem! Esses dias eu tava meditando numa palavra que falou muito forte ao meu coração Porque existem muitas pessoas Que quando dobram seus joelhos Quando decidem conversar com Deus É só pra pedir algo Ou quando algo muito grave acontece Ou quando algum problema surge Aí decide dobrar os joelhos E conversar com Deus Como se Deus fosse alguém manipulado pela nossa própria vontade Pra fazer simplesmente aquilo que nós queremos Mas Deus não é assim, não Deus não foi criado por nós, seres humanos Nós que fomos criados por Ele Ele que é o Criador Deus não é manipulado pela nossa vontade Pelo contrário Nós devemos se sujeitar à vontade de Deus É assim que funciona Só que existem muitas pessoas Que acham que Deus tem que fazer exatamente da forma que nós pedimos Queremos, pensamos E quando Deus não faz Quer duvidar da presença de Deus E quer duvidar da própria existência do Mestre Mas Deus, Ele não precisa da nossa opinião pra Ele existir Ele é já o próprio poder Mas por que Deus faz, Thalita? Por que quando algumas pessoas oram Deus faz algumas coisas acontecerem? É simples Ele é Pai E o Pai, Ele cuida muito bem dos seus filhos Ele vê o que é bom E Ele faz conforme a vontade dEle A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus É boa, perfeita e agradável A vontade de Deus é tão boa Que às vezes você pede algo Mas Deus vê que não é bom pra você E às vezes Ele não faz Não significa dizer que Deus está ausente Pelo contrário Ele está presente Ele provavelmente está te dando um grande livramento Você que não compreende Muitas coisas que andam acontecendo Entenda uma coisa Deus, Ele é maravilhoso E Ele vai fazer tudo aquilo que você necessita Ele vai fazer Eu não estou falando aquilo que você pede É aquilo que você necessita Claro que se a gente pedir com fé Pedir de coração Orar Deus Ele faz acontecer? Faz Talita, por que quando a gente pede Ora, às vezes algumas coisas acontecem? Porque uma pessoa que leva uma vida de oração Uma vida com Deus Ele não dobra os joelhos 24 horas Pra estar pedindo algo ao Senhor Uma pessoa que leva uma vida com o Espírito Santo Dobra os joelhos para pedir Quando vê que realmente é algo necessário E toda vez quando um servo de Deus pede algo a Deus Diz Senhor Que seja feita a Tua vontade Nós apresentamos a nossa vontade a Deus E nós concluímos dizendo Que seja feita a Tua vontade Mas pra isso Você precisa ter uma vida constante de oração E de busca com o Espírito Santo de Deus Então seja muito próximo do Senhor Busque, ore Todos os dias E com você orando Você buscando Lendo a Bíblia Você vai adquirir intimidade com o Espírito Santo Pra pedir No momento certo E pra agradecer mais Do que reclamar E pra agradecer mais Do que pedir Então guarda essa palavra no seu coração Agradeça ao Senhor Seja grato Não duvide da presença dEle Ele está aí, ó Presente Você só precisa ver Com os olhos da fé E sentir Completamente com o seu coração Que Deus vos abençoe